Quem tá com a gente hoje? Ele, que faz uma galera só mulheres e lindas. E o negócio é o Coque Samurai. Quem tá com a gente é o hair stylist Diego Queiroz, bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde! Prazer em te conhecer pessoalmente. E parabéns às meninas que você trouxe, estão assim... Lindas! Lindíssimas! Uma mais linda do que a outra. E essa brincadeira desse Coque Samurai é muito legal. Me conta antes da gente começar, qual é o outro nome? Porque eu não sabia dizer, por isso eu não disse. Top Knut. Top Knut. Top Knut. É o Coque Samurai. Ou Half Ben também, que é meio rabo de cavalo. Tá. Também tem esse nome. Que seria um meio rabo, meio coque. Isso. Que é uma parte com o resto solto. Exatamente. Vamos colocar essas fotos que estavam aí agora, que tem várias referências do Coque. Então o assunto de hoje é esse Coque. É assim, é o momento. É o hit do momento. É o hit do momento, porque é um cabelo que dá pra ir em festa, dá pra ir pra praia, dá pra ir no shopping, dá pra ver o namorado. Tudo. Todas as meninas gostam. E super delicado. Super delicado. Vamos fazer o seguinte, até pra gente começar a pauta. Vamos colocar umas celebridades que você cuida e que você andou aí embelezando nos últimos dias. Olha lá. Na tela pra vocês verem a galera que ele cuida, antes dele ensinar a fazer claro, o Coque ao vivo. Vai contando pra gente todas, tá? Ana Paula Renaud, do BBB. O cabelo dela é lindo, né? É lindo, é lindo. Ela tem um super cabelo. Super querida. Quem mais? Vamos lá. Vamos ver. Vai passando aí, Má. Adorei. Juliana Barone. Eu não vejo ela faz tempo, como ela tá linda. Sucesso. Ela é maravilhosa. Super sucesso. Olha só. Super sucesso. Cabelão da Juliana Barone, hein? Tá linda, linda. Essa é a Bela Falcone. Ah, é a Bela Falcone, quando ela está no Brasil, então ela dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha lá, com certeza. Nossa, a Bela Falcone precisa vir no Você Bonita. Vamos lá. Marina foi Barbosa. Você cuida dela? Cuido, cuido. Esse cabelo é o cabelo, hein? É maravilhosa. Pelo amor, hein? Maravilhosa. E vai? Tem mais uma? Mirela. Ah, a Mirela maravilhosa também, que será sempre bem-vinda no Você Bonita pra contar dicas de beleza. Sim, também tá sempre no salão. Maravilhosa também. E agora fechando? Fafá de Belém. Ah, grande Fafá de Belém. Você também cuida dela? Cuido. E aí assim, depois assim, no meio da nossa conversa, você conta uns truquezinhos aí que você usa nas celebridades. Claro, com certeza. Pro pessoal de casa saber tudo isso. Eu já volto e na volta a gente vai então pro Coque Samurai. Ótimo. Você vai fazer um super assim? Um super Coque. Vou ensinar umas dicas assim que são essenciais pra quem tem muito cabelo, pra quem tem pouco cabelo, tem truques. E olha que linda, vou só apresentar os modelos pra vocês. Verusca, que é a que tá sentada aqui do nosso lado. Ela é maravilhosa. Que rosto é esse? E ainda temos também mais duas lindíssimas que já estão com os coques prontos, que a gente mostra já já. Juliana e Thaís, bem-vindas também. Vamos lá. Porque a Verusca lindíssima vai sair ainda mais linda com o nosso Coque Samurai. E aí? Vamos lá. Vamos lá. O que que é o Coque Samurai? Ele é um Coque que os homens estão usando bastante também. Ah, é? É, os homens estão usando bastante o Coque Samurai. Vai ficar charmoso, né? Fica super charmoso. Agora tá super na moda. E ele é meio, meio, meio Coque, né? Por isso que chama Half Band também, ou Top Keynote. Geralmente a gente vai pegar a parte do alto da cabeça. Você divide o tipo num triângulo? Isso, um triângulo. Vou ver. Acho que eu... Dá pra mostrar? Deixa eu mostrar aqui pra eles, ó. Até o pessoal de casa vê. Tá vendo? É como se tivesse feito um triângulo visto de cima da cabeça. Ó aqui. Ó o desenho. É esse triângulo. É esse triângulo. Tá. Então, esse triângulo a gente pode ajustar em várias alturas, onde vai prender o Coque. Eu posso colocar ele bem no alto, bem no meio da cabeça. Certo. E dá esse efeito aqui. E gira, gira, gira. Vai girando, vai torcendo. Aí. Ó. Aí. Legal, aí ele fica um Coque. Ele fica um Coque bem no alto aqui. E eu vou prender com um grampinho. Até meio bagunçadinho, né? É. A ideia é essa mesmo, é que fica com esse efeito mais messy, que é bagunçado. Essa coisa bem mais natural, ó. Tá. Então ele vai dar esse efeito aqui, ó. Ai, que bonito essa puxada que você deu. É o máximo. Olha lá. Fica lindo. E faz aí um topetinho também? Faz um topetinho, dá um volume, dá uma alongada no rosto. E aí é que pode ir pra uma festa mais descontraída, pode passear, pode ir no cinema. Esse é uma maneira de fazer. Tá. Tem outra maneira também que a gente pode trazer ele pra trás. Tem algumas alturas. Ele fica mais atrás, que é aqui. Pega a mesma quantidade. A mesma quantidade. É. O que que acontece? Quando as vezes a pessoa tem pouco cabelo, a gente pode usar algumas alternativas. Olha, eu posso usar nessa altura aqui também. Legal. Opa, caiu o grampinho. Enrola, enrola, enrola. Enrola, torce, torce, torce. Enrola. E prende. Um grampinho já é o suficiente. Então esse é o truque pra quem tem menos cabelo. É. Jogar mais pro centro da cabeça. Não, tem outro truque, Carol. Eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. A gente coloca uma mecha de cabelo, de tic-tac, que vai dar muito mais volume. Ah. Que é isso aqui. Entendi. Então aqui o cabelo dela tá natural. Ó, tá natural. Então as vezes tem pouquinho cabelo e eu quero aumentar a quantidade de cabelo. Tá. Então eu venho aqui... O segredo da galera. É. O que eu posso fazer? Eu já pego um elástico pequenininho. Esses bem fininhos, ó. Dá pra ver? Aí, aham. Isso. Já prendo onde eu quero. Isso dá mais segurança também na hora de prender o cabelo. Tá. Já fez. E aí eu coloco esse, um aplique. Que vai me dar volume no cabelo. Você prende esse aplique no rabinho? É. Aí eu vou dar algumas voltas. Ah, eu nunca tinha visto. Pois é. E as vezes você vê as meninas com o cabelo, um cocão cheio. É, porque tem um aplique só no coque. Porque tem um aplique só no coque. Exatamente. Você fala, como é que sobra ainda esse tantão de cabelo? Aqui tem um tantão. A pessoa tem tanto cabelo, né? Nossa, esse truque. E eu não tenho nada. É truque. Legal. Ó. Faço a mesma coisa. Vou torcer. E vou envolver aqui, ó. Ai. Olha o tamanho do coque. Legal. E a ideia é essa. Que fique bem bagunçado mesmo. Bem com efeito messe. Durei. Só no... Então, assim, isso serve também, agora, abrindo o leque. Vamos abrir o leque. Pra qualquer rabo. Pra qualquer rabo. Você pode colocar e fazer qualquer coque. Qualquer coque, qualquer penteado. Se eu quiser usar esse tic tac aqui, que a gente chama essa tela, eu uso ele aqui pra alongar, pra dar volume. Então, muitos cabelos que a gente faz foto, a gente acaba usando alguns... Esses truques, né? Entendi. Que é um cabelo que a gente coloca mais pra dar volume, pra dar textura. Então, se não tem muito cabelo, precisa de mais volume de cabelo, a gente acaba colocando pra dar maior movimento e volume de cabelo. Show! Então, assim, as meninas que têm pouco cabelo, o ideal é ter a sua telinha. Ter a sua telinha. É um investimento. É um investimento, né? Exatamente. Eu também acho. Eu acho que é legal. E aí, toda vez que você precisar que algum profissional faça, você leva. Sim. Ou aprende com as dicas do Você Bonito a fazer em casa. Olha como ficou lindo. Fica lindo. Esse é um dos coques, então, samurais. Sim. Vamos contar agora o da Thaís, né? Da Thaís. Porque a Thaís tá com um que eu achei maravilhoso, porque ele também tá com bastante volume. No caso dela, ela tem alguma coisa ou não é cabelo? Ela tem. Ela tem? Ela tem. Vocês estão vendo que não dá pra perceber, né? Que tá muito natural. Mas tem, tem um aplique aqui. Ela tem um cabelo médio. Então, o cabelo médio, quando a gente prende alto, ele fica até um pouquinho aqui. Então, a gente não consegue um coque com muito volume. Tá. Com o aplique, eu consigo mais volume de cabelo e maior quantidade aqui. Então, o que eu fiz nesse coque? Esse efeito que tá aqui é uma trança espinha de peixe. Ah... E aí, ela dá essa textura no cabelo. É o que eu ia te mandar. Esse desenho lindo, ó, que fica aqui. Você faz numa mechinha só. Não faz nele todo. Eu fiz, eu separei em duas mechas e fiz duas mechas, duas tranças espinha de peixe. E torci, e fiz a torção, que é pra fazer o coque. A mesma torção que a gente fez no coque da Verusca, eu fiz aqui também. E dá esse efeito. Eu posso deixar ele maior, ó. Deixar mais bagunçado, se eu quiser. Olha, que legal. Com mais efeito, ó. Então, esse é um cabelo que se você quiser ir pra festa, dá pra ir pra festa. E o objetivo do samurai é ele ser sempre muito alto. Isso. No topo. Isso. Com esse mais ou menos... E gordinho. É, ou tão pequeno também. É que o gordinho dá um volume a mais pro cabelo, né? O pequenininho fica bem bonito. Mas assim, quando tem mais volume... Ó, tá vendo? Essa é uma das imagens que a gente tá vendo que tem essa trança espinha de peixe. Essa é a referência desse que você fez. Exatamente. Se a pessoa não souber fazer a espinha de peixe, se ela fizer uma trança... Uma trança normal também fica lindo. Dá pra torcer bem e abrir os gominhos. Vamos mostrar um pouquinho no cabelo da Verusca? Vamos, vamos. Dá tempo, né, Mar? Claro. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai soltando o cabelo da Verusca, eu já volto. Ótimo. Aí, na volta, você ensina a fazer essa trança? Ensina a fazer a trança. Pegando o cabelão todo. Ai, adorei. E aí, se puder, já bota o aplique junto pra gente ensinar com tudo. Arrasou. Dá? Claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Você já fez um super rabo. Eu já fiz um super rabo. Será que a gente consegue mostrar bem pertinho que a gente colocou o aplique, quer dizer, ele, né? Eu não. Eu não fiz nada. Ó. Aqui, o aplique tá em volta do rabo. Isso. Presta atenção, que legal. Isso aqui é o que a gente chama de tic-tac. É a telinha. Olha lá. Isso, é uma telinha de cabelo natural e a gente envolveu no rabo de cavalo que já tava aqui, ó. Acabei de fazer. Gente, isso é muito legal. Eu vou super testar. Prendi. Eu nunca pensei em usar a minha telinha assim. Adoro. Fica ótimo. Ah lá, prendeu. Prendi. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma trança normal. Tá bom. De três partes, que ela é rápida. Todo mundo, geralmente, a maioria das pessoas sabem fazer. Se não souber, vai aprender agora. É, a trança é fácil, né? A tradicional é fácil. É, tradicional. Três partes. Vou trançar. Assim. Pode deixar ele com esse efeito mais bagunçado mesmo, viu gente? Que é o que fica mais bonito. Aí. Se quiser um efeito mais, um cabelo mais clássico, aí deixa mais limpinho. Passa spray, passa pomada. Mas assim fica bem legal, né? Fica bem legal. E torce. Você prender. Com a trança. Com a trança. Ah, ficou lindo. Vou colocar um grampinho aqui. Olha o olhando da Verusca. E aí eu posso abrir aqui depois, ó. O segredo é abrir, né? O segredo é abrir, ó. Tá. Olha que lindo. Adoro o desafio, Alvin. Deixa eu virar só um pouquinho pra gente mostrar aqui a parte de trás, ó. Olha que lindo. Tá aí. O cabelo já tava meio bagunçadinho, meio enrolado, meio enondas. O cabelo já ficou com um efeito, um efeito mais messe. Super arrasou. Super na moda. Chegou a perguntinha pra você do público. Vamos colocar na tela? Olha lá. Quero ver. Um beijo, Mila. Obrigada. É possível fazer esse coque em cabelos cacheados ou crespos? Fica maravilhoso. Fica lindo no cabelo cacheados ou crespo. É o mesmo efeito. Pronto, do jeito que tá a crespo. Pode pegar aqui, separa uma mecha, torce e prende o cabelo aqui. Pode até deixar o cabelo mais crespo, umas mechinhas mais soltas em volta. E depois vai abrindo. E vai abrindo, ó, do coque. Fica lindo. Tá mar... Não, adorei. Gente, isso é aquele coque, tipo assim, que você tá preparada pra tudo, com um brinco, tal. Fica linda, linda. Tá linda. Saiu da academia, faz. Saiu não sei o que ela faz, né? Exatamente. Ai, vamos falar então agora do da Juliana. O da Juliana. Ju, todas... Olha o olho delas, de agora que eu vi que todas têm esses olhos maravilhosos. Lindas. Vem pra cá. Isso, aqui a Ju, fica aqui atrás. A Ju tem uma pegadinha aí na Ju, né? Tem, tem. A Ju tem uma imagem muito linda da Kendall Jenner na internet, que tá rolando aí. Vamos colocar na tela aí, ó. Que ela tá de franja, tá vendo? Tô vendo. E ela não usa franja, ela não tem franja. A gente sabe que ela não tem franja. Ah... E aí, esse é o segredo. Você fez o coque samurai. Eu fiz o coque e aí a gente colocou a franja. Ah, é aquele truque da franja. A Ju não tem franja também. E não quer cortar também. Não. Então, ela pode ter... Mas, de vez em quando. De vez em quando, ela pode sair de franja. Olha lá. Então, essa que a gente mostrou a foto, a irmã da Kim Kardashian, né? Como é o nome dela? Kendall Jenner. Kendall... Jenner. Jenner. Kendall Jenner. Tá, Kendall Jenner. Aí. Então, ela não tem franja. E aí, a gente colocou a franja. Olha lá o cabelo lindo. Primeiro faz o quê quando quer pôr? Primeiro faz o coque. Primeiro a gente faz o coque, prende num rabo de cavalo e coloca a franja. Já mede mais ou menos a altura da franja que a gente quer colocar. Certo. Vamos ver. Olha lá. Se eu quero que ela fique mais caidinha aqui em cima do olho, se eu quero que ela fique mais pro alto... E é da cor, que é perfeita. Exato, é perfeito. É perfeita, chocada. Eu quando vi ela ali, eu não sabia não, meu diretor que falou. Olha lá. Fica muito legal. É uma opção pra você mudar o visual. De repente, não quer cortar a franja, mas tem um visual diferente num dia. E todas essas que a gente fez como possibilidades, tudo isso a gente tá garantindo um coque samurai. Sim. Legal. O da moda, que é a tendência. O da moda. Você, pra você pessoalmente, você acha que fica melhor com franja ou sem franja? Como que você acha que é a pegada, né? Quem pode usar a franja? É, eu gosto da franja, mas não é todo mundo que pode usar a franja. De repente, tem o rosto muito fininho, a testa muito pequenininha, olho muito fechado, a franja acaba deixando o rosto mais fechado ainda. Então, se tem o rosto muito delicado, a testa muito pequena, o ideal é que não use franja. Se for usar a franja, é uma franja mais aberta, sem ser essa franjinha que a gente colocou aqui nela agora. Entendi. Mas olha que linda. Ela é linda. Olha só, fica linda com franja e sem franja. Deixa eu pegar ali minhas coisas, até pra te agradecer, mas eu queria colocar mais uma perguntinha do público, Mar. Claro. Dá tempo, eu sei que chegaram... Gente, ele arrasa. Quando eu contar pra vocês de onde ele é, vocês vão ficar enlouquecidas. Olha lá, perguntinha da Vis... Visleane, isso mesmo. Um beijo, lindona. É possível fazer num cabelo mais fino? É possível, Visleane. O seguinte, eu posso fazer aqui, Carol, rapidinho? Pode. Temos um minuto e meio. Tudo bem. Minuto e meio. Vai ser ótimo. É rápido. É tudo rápido. Vocês fazem tudo rápido. O que você pode fazer é desfiar o cabelo. Então, pegou aquela parte que a gente separou do alto da cabeça, desfia, que é isso aqui, com o pente, a gente vai desfiar um pouquinho. Depois que desfiou, já tem volume. Tá. E aí você pode só pentear um pouquinho por cima, já fazer o torcido. Aí, já dá um super volume. Já dá um volume. Ó. Aí. Ó, que já dobrou o volume do cabelo que tinha aqui, ó. E prende o cabelo. Esse é um truque pra quem tem cabelo fino. Ou coloca o aplique, ou desfia o cabelo. Muito legal. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Carol. Diego Queiroz. Quem quiser segui-lo... Você gostou, né, Mar? Ele é ótimo, fala super bem. Olha só, você vai lá no Insta e coloca arroba Diego Quezê. Isso mesmo, Carol. Arroba Diego Quezê. Isso. O telefone lá do MG Hair é o 30689035. Um beijo, pessoal do MG. 30689035. Fazendo sempre grandes mulheres, grandes celebridades. Amei te conhecer pessoalmente. Obrigado pra você responder. Um beijo pro pessoal da Max Fama, que mandou essas meninas lindas. Parabéns. Vocês são realmente maravilhosas. Maxfama.com.br. Quer dizer mais alguma coisa pra fechar? Quero agradecer todo mundo. Mandar um beijo pro Marco Antônio, que tá lá, se tirando a casa dele, cuidando de todos nós. Obrigado, Marco. Um beijo grande, talentosíssimo, Marco Antônio. Beijo, parabéns. Sua equipe é realmente fantástica. E obrigada. Obrigada.